Está faltando mais uma jurada. E todos os programas nós estamos trazendo os grandes talentos descobertos no programa Raul Gil Mulheres. Já veio aqui a Érica, não é? E quem mais que veio aqui é a Érica? Veio a Negrali e tal. Hoje vem uma moça que fez um sucesso no programa de calor, no programa Raul Gil. E ela é um sucesso onde ela se apresenta. Ela é um verdadeiro show. Kelly Mulheres! A CIDADE NO BRASIL 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 É você e a Dani Pink. Ué, mas você sabe que a mãe é a melhor amiga da filha? É. Não é? E aí, meus amores, tudo bem com vocês, gente? A mãe é a melhor amiga da filha, mas é a pior, é a inimiga dos homens. Não se aproxima de você, não. Imagina, minha mãe é boazinha. Você é casada? Não. Solteira? Sim. Quantos anos? Deixa pra lá. Depois do 25, a gente não fala mais e só comemora. A Dani Pink tá mesmo. Onde a mãe vai, ela tá linda, ela vai dar. Mas faz bem, mãe é mãe. Família sempre jovem. Se eu pudesse, eu estaria com a minha mãe sentada aí no auditório. Não tô com a minha mãe, mas tô com a minha irmã, que não sai daqui, ó lá. Que linda, tudo bom, minha linda? Minha irmã. Beijo. É a única que tem ela, tem ela e o Paulo, né? De mulher é ela. Agora senta, não pode sentar que não tem prego não, filha. Entendeu? Essa é a... Essa, tá vendo? Viu? Ela é simpática. Ela é simpática e eu sou simpaticão. Também. Por isso que eu fico latindo. Simpaticão. Olha, vocês veem aí mais um talento descoberto do programa Raul Gil. E a gente passa, são anos, meses, dias, semanas, mas a gente sempre tá trazendo os nossos grandes ídolos descobertos no programa Raul Gil, aqui no programa. Então vem o Rinaldo, vem você, vem hoje, veio a Amanda, vem a Brenda, vem o Jota. Tem pessoas que a gente vai descobrindo, como Jamile, Etiúcio, que deu uma sumida, mas logo, logo eles estão aí. O Jean Giovanni, não é? Grandes cantores. Pessoas que surgiram do programa Raul Gil e que a gente abre esse espaço. Tem uns que nem procura mais, não sei, já tá, deve fazer muito sucesso. O Rick Vale, por exemplo, sumiu, nunca mais. Ah, o pessoal tá sempre trabalhando. É, tá trabalhando, mas tem que vir aqui pra fazer show. Claro, por isso que eu tô aqui também, ó. Não é mesmo? A gente tem trabalhado bastante, graças a Deus. Olha aqui, ó. Esse CD, a gente, nós fizemos, assim, uma coletânea de tudo que eu já gravei por aí. Também tem alguns sucessos que a gente gravou naquele primeiro CD, que eu gravei aqui pelo programa. E o pessoal tem pedido bastante. Você tá linda, maravilhosa. Obrigada. Pode sentar-se, vou te acompanhar até... Tô podendo, hein? Ó. Que chique. A Marli Marley, que foi jurada quando você participou do programa Raul Gil. Eu só lidei com talentos, meu filho. Por isso. Marli é uma estrela, essa mulher. Por isso que o Ari...